Oh quem, Maria, que é nosso reforço, já chegou Revestido da chama que vem do coração de Jesus Vou mergulhar e aprofundar no seu morrer Revestido da chama que vem do coração de Jesus Vou mergulhar e aprofundar no seu morrer Coragem, combatente, profetiza Eu vou triunfar com Jesus, eu vou chegar Esse ano já será o melhor da minha vida Eu vou triunfar com Jesus, eu vou chegar Esse ano já será o melhor da minha vida Eu não desisto Eu não desisto nunca Porque eu sou combatente Sou farol que ilumina a terra É isso, olha pra você Fogo não queima fogo e nem leão Come leão Veja meu coração está Em chamas Eu não desisto nunca Como águia eu vou subir Lá, vou me renovar Voar, 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 voar E incendiar Qual águia de voo Coragem, combatente, profetiza Eu vou triunfar com Jesus, eu vou chegar Esse ano já será o melhor da minha vida Eu vou triunfar com Jesus, eu vou chegar Esse ano já será o melhor da minha vida Eu vou triunfar Eu vou triunfar com Jesus, eu vou chegar Esse ano já será o melhor da minha vida Eita Deus poderoso O Deus maravilhoso